Da vigésima legislatura, a presidência solicita que as deputadas e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Onde que está o meu? Está aqui. Ok. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento nº 617, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 5 de maio de 2023. Oficio do Ministério Público do Trabalho, prestando informações relativas ao requerimento nº 617, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 11 de maio de 2023. Oficio do Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao requerimento nº 1115, barra 2023, publicado no Diário do Legislativo em 25 de maio de 2023. Oficio do Secretário do Estado de Fazenda, publicado no Diário do Legislativo em 25 de maio de 2023, informando a impossibilidade de comparecer à audiência pública da comissão ocorrida em 18 de maio de 2023, indicando o chefe de gabinete e o presidente do comitê de acompanhamento da gestão previdenciária para representar a Secretaria. Passa-se a primeira fase do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 810, barra 2023, primeiro turno, institui benefício assistencial aos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minascaixa e RP2, nas condições específicas e das outras providências. Autor, governador Romeu Zema Neto. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Aqui vai tudo, não é? Tem que ser toda, não é? Não, tem que ler toda, não é? É, se eu quero. Dá a fundamentação, não é? Muito bem. Fundamentação. Projeto de lei e análise visa instituir benefício assistencial ser pago pelos Estados assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minascaixa e RP2 que optaram pelo seu recebimento. De acordo com o projeto, o assistido ou o pensionista que decidir pelo recebimento do benefício assistencial deverá renunciar expressamente em favor do Estado a sua cota-parte do crédito, oriundo dos ativos líquidos ou ilíquidos do Plano da Previdência Complementar Minascaixa e RP2. Tal escolha ainda implica renúncia ao direito sobre crédito não liquidado do Plano de Previdência Complementar Minascaixa e RP2, objeto de ação e medida judicial em curso ou a ser ajuizado. Além dessa renúncia de direitos, o projeto prevê que o benefício assistencial não será incorporado aos proventos básicos ou à pensão por morte, não poderá ser objeto de sucessão em caso de falecimento de beneficiário e não gerará direito à pensão por morte. Consta ainda que o benefício assistencial será pago mensalmente em parcela única a contato de abril de 2023, sendo vedado ao acréscimo de qualquer vantagem pecuniária ou indenizatória à percepção cumulativa contra o benefício previdenciário de natureza complementar. O valor individual de benefício assistencial será equivalente ao provento recebido pelo assistido ou pensionista na folha de pagamento de março de 2023, decorrendo dos recursos do Plano de Previdência Complementar Minascaixa e RP2, desde que igual ou inferior a 4 mil, limitado a 4 mil, para assistido ou pensionista que recebeu no referido mês provento acima desse valor. Para os não optantes, o recebimento de proventos mensais pelos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minascaixa e RP2 permanece condicionado a existência do saldo líquido ativo desse plano na forma do artigo 5 da Lei nº 21.527.16, de 12 de 2014. Na mensagem com que encaminhou a proposição a essa casa, o governador informou que a proposta do benefício, que terá caráter personalíssimo e será custeado por previsões orçamentárias, é motivado pelo esgotamento dos recursos específicos para pagamentos de proventos mensais dos assistidos e pensionistas do Plano de Previdência Complementar Minascaixa e RP2, decorrendo da incorporação do patrimônio remunicente do Fundo Previdenciário ao Tesouro do Estado pela Lei nº 21.527, de 2014. A Minascaixa foi extinta em abril de 1991 e com ela foi extinta também a Fundação de Seguridade Social da Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, a PrevCaixa, que administrou o Plano de Previdência Complementar dos ex-servidores da Minascaixa até a data da sua extinção. Nesse contexto, foi sessionada a Lei nº 10.470, de 14 do 4º de 1991, que permitiu a absorção de servidores ativos por outros órgãos estaduais. Determinou sua inscrição no Instituto de Previdência Servidores do Estado de Minas Gerais, IPCENG, e estabeleceu que o pagamento dos proventos de aposentadoria de pensões devidas pela Minascaixa seria de responsabilidade do Estado. Determinou ainda que o Estado editasse lei específica dispondo sobre aposentadorias e de pensões devidas pela Minascaixa seria de responsabilidade do Estado. Determinou ainda que o Estado editasse lei específica dispondo sobre aposentadorias e pensões dos servidores da extinta Minascaixa. Assim, foi editada a Lei nº 10.498, de 7 do 10 de 1991, que determinou que os benefícios de servidores absorvidos pelo Estado passariam a responsabilidade do IPCENG que os valores das contribuições pagas pelo Minascaixa. A PrevCaixa, enquanto patrocinadora da Previdência Complementar dos Servidores Absorvidos, seriam devolvidos ao Tesouro Estadual. A PrevCaixa permaneceu assim apenas com a carteira dos servidores que já estavam aposentados ou se aposentaram no processo de extinção na Minascaixa. Os recusos da Previdência Complementar da Minascaixa foram transferidos para a PrevMinas, que os administrou até 2014, quando foi decretada a liquidação extrajudicial do Plano de Previdência da antiga Minascaixa. Naquele momento, extinguiu sua atividade de Previdência Complementar e iniciou os processos de realização do ativo e liquidação do passivo, remanescente do plano liquidado, além de ter sido nomeado um administrador especial do plano, vinculado à Previc, que decidiu pela incorporação do plano ao Tesouro do Estado. Como bem argumentou a comissão que nos antecedeu, esperava-se que esse expediente levasse, satisfeita todas as dívidas e realizada todos os créditos, a distribuição do saldo remanescente do plano entre seus beneficiários, os quais poderiam escolher o que fazer com os recursos de sua titularidade. No entanto, a Lei nº 21.527.2014 incorporou os recursos do plano ao Tesouro do Estado e determinou que o Estado assumisse os pagamentos aos assistidos e pensionistas em valores mensais correspondentes aos que eles já vinham recebendo antes da incorporação. Importa registrar que, durante a tramitação do projeto de lei nº 5.494.2014, que deu origem à Lei nº 21.527.16.2014, o governador encaminhou mensagem para apresentar emenda ao projeto com o objetivo de autorizar o Estado a incorporar o patrimônio remanescente do já liquidado plano de previdência complementar Minas Caixa. A mensagem continha a nota do então secretário estadual de Fazenda, que mencionava a avaliação técnica da Secretaria de Planejamento e Gestão, em que concluiu pela viabilidade operacional da incorporação, entendendo haver conveniência e oportunidade administrativa sobre os aspectos econômicos e financeiros, a Secretaria de Estado de Fazenda se posicionou favoravelmente ao recebimento do patrimônio do plano de previdência liquidado, incluindo recursos financeiros, outros ativos e suas obrigações. Em especial, o pagamento dos proventos mensais, individuais e vitalícios dos aposentados e pensionistas do plano extinto. Esclareceu ainda na nota que a realização dos pagamentos não implicaria a ONU financeira para o Estado, que receberia, sem custos, valores suficientes para cumprimento da obrigação acessória em questão, restando, portanto, demonstrado interesse público e social em sua efetivação. Em nota jurídica de 29 de 12 de 2020, a Advocacia Geral do Estado argumentou que o pagamento das obrigações transferidas ao Estado estaria limitado ao patrimônio remanescente do plano. Alega o governador agora que os recursos específicos destinados a esse pagamento se esgotaram, a razão pela qual pagamentos aposentados e pensionistas referentes ao plano de previdência complementar Minas Caixa foi interrompido em abril de 2023. Considerando a situação dos aposentados e pensionistas, esta comissão realizou em 18 de maio audiência pública para debater a questão e buscar alternativas para a resolução do problema. Na ocasião, além dos depoimentos dos aposentados e pensionistas, foram apresentadas outras interpretações para o caso, distintas dos argumentos do governo. Nesse contexto, se insere o projeto em tela que institui o benefício assistencial nos termos que especifica, apresentado como alternativa, tanto para o Estado quanto aos assistidos e pensionistas do instinto plano de previdência complementar Minas Caixa, RB2. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que, sob os aspectos jurídicos formais, a matéria está inserida no âmbito da competência legislativa estadual, cuja iniciativa é reservada do chefe do Poder Executivo, concluído pela aprovação do projeto na forma apresentada. A Comissão de Administração Pública entendeu que a proposta vai ao encontro de interesse público, alegando que, embora o artigo 5º da Lei nº 21.527, 2014, estabeleça que os assistidos e pensionistas do plano manteriam seus direitos de recebimento de proventos mensais a serem levados a débitos do valor efetivamente transferido ao Estado, equivalente ao montante dos ativos remanescentes do plano de liquidade, ele não determina expressamente que os pagamentos estariam limitados ao patrimônio transferido. Não há, portanto, respaldo no texto legal de que os proventos só seriam pagos no limite líquido dos valores incorporados ao Tesouro. Considerou ainda que o Estado, ao optar por incorporar os valores remanescentes em vez de repartí-lo entre os beneficiados, retirou dos assistidos e pensionistas o direito de escolher o que fazer com os valores de sua titularidade. Ao proceder dessa forma, o Estado chamou para si a obrigação de prover os benefícios a que essas pessoas fazem jus. Com esse entendimento, a Comissão de Administração Pública apresentou o substitutivo nº 1, que estabelece a obrigação do Estado de manter o pagamento dos assistidos e pensionistas do extinto plano de previdência complementar Minas Caixa RP2 em valores mensais correspondentes aos valores referentes a fevereiro de 2023, estendendo o direito aos dependentes legais e prevendo regras para reajuste anual dos valores pagos. Julgamos que a proposição é meritória e oportuna e que, na forma do substitutivo nº 1, ela está mais alinhada aos princípios da justiça social e da dignidade humana. Estamos de acordo, portanto, com as alterações constantes no substitutivo nº 1. Entendemos, contudo, necessário acrescentar previsão para pagamento retroativo abril de 2023 para cobrir os meses em que houve suspensão do pagamento. Por essa razão, apresentamos ao final deste parecer a emenda nº 1 ao substitutivo nº 1. Em obediência ao artigo 173, parágrafo 3º do Regimento Interno, essa comissão deve se manifestar também em relação aos projetos de lei anexados à proposição em tela. Ao projeto de lei nº 677, barra 2023, anexado, aplique-se o mesmo entendimento aqui já explanado acerca da conveniência e da oportunidade de projeto e análise. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no primeiro turno do projeto de lei nº 810, barra 2023, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão da Administração Pública, com a emenda nº 1 a seguir apresentada. Emenda nº 1, desse ao capte do artigo 2 do substitutivo nº 1, a segunda seguinte redação. Artigo 2, compete ao Tesouro do Estado, por meio de processamento em folha de pagamento específico, fazer os pagamentos a que se refere ao artigo 1º, a partir de abril de 2023, em valores mensais correspondentes aos valores referentes a fevereiro de 2023. Em discussão, o parecer. Em encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados... Para encaminhar, senhor presidente. Pois não, deputado... Para encaminhar, deputado Rodrigo Lopes. Obrigado, senhor presidente. Deputado Betão, deputado Cristiano, deputado Celinho, a todos aqui da Minas Caixa, que nós conseguimos uma vitória ontem, muito importante, na Comissão de Administração Pública. Deputado professor Clayton, que também foi participar de uma outra comissão, mas que também participou ativamente. E eu quero dizer que eu tive a honra de vir aqui substituir a deputada Nayara, que não pôde estar presente. Então, mais uma vez, eu vim aqui para votar a favor desse parecer. Eu considero pertinente, deputado Betão, essa emenda, porque eu mesmo, depois que concluí o relatório, eu fiquei na dúvida quanto à questão retroativa. Então, a comissão fez isso muito bem feito, que isso fique expresso, explícito, para que não haja nenhuma duplicidade de entendimento no que diz respeito a essa questão. Então, é isso mais uma vez. Tenho absoluta certeza que o relatório será aprovado. E vamos agora fazer o trabalho na FFO, e se Deus quiser, semana que vem, no plenário, para que efetivamente essa situação seja restabelecida a normalidade para cada um de vocês. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente Betão. Obrigado, deputado Rodrigo Lopes, em discussão. Deputado, para encaminhar, deputado delegado Cristiano Xavier. Boa tarde a todos e a todas. Um prazer estar aqui defendendo uma causa tão nobre. O pessoal que esteve representando os aposentados e pensionistas do Minas Caixa, do extinto Minas Caixa, esteve lá no nosso gabinete, nos sensibilizou. E recebi também a mãe de um delegado de polícia aposentado, o doutor Dessin. Ela hoje já com mais de 90 anos de idade. E fico muito satisfeito pela emenda apresentada pelo professor, do encaminhamento e a celeridade do caso dado pelos deputados. Do governador também ter pedido nossa agilidade nessa questão do substitutivo, e apoiado também a causa dos aposentados e pensionistas do antigo Minas Caixa. Então, quero agradecer também ao nosso governador de Estado por estar apoiando essa causa e encaminhar favoravelmente a essa nobre causa de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, deputado delegado Cristiano Xavier. Deputado Celinho Citrocel, quer encaminhar. Presidente, na mesma ordem, eu quero aqui também dizer para todos os servidores extintos da antiga Minas Caixa, para todos os deputados que trabalharam pela aprovação, estamos aqui agora também trabalhando pela aprovação, que todos esses substitutivos, todos esses pareceres, deixem isso muito claro e corrigem uma posição do governo em nome da moralidade, em nome da justiça social que estão fazendo com os servidores da Minas Caixa e da dignidade de cada um. Então, nós aqui da Comissão de Trabalho, de Previdência Social da Assembleia, estamos nesse momento corrigindo um equívoco do governo Zema ao propor o projeto da forma que chega na casa. E ao apresentar esses substitutivos, a gente procura corrigir esses equívocos e toda essa injustiça social. Por isso, presidente, eu quero mais uma vez manifestar a minha solidariedade a todos os servidores da Minas Caixa, extinta Minas Caixa, tem uma tia que trabalhou na Minas Caixa, viveu essa história, e nós aqui não poderíamos, de maneira nenhuma, deixar de apoiá-los. Conte com o nosso apoio e o nosso voto aqui será de forma favorável. Obrigado, deputado Celina Citrossel. Encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Eu queria fazer uma questão de ordem aqui, senhores deputados e público presente. Nós estamos dando aqui celeridade ao processo, já está tudo assinado, porque ele já vai, delegado, imediatamente agora para outra comissão, que vai também aprovar, vai dar o seu parecer, vai aprová-lo, para que ele esteja em condições de ir para a plenária. Eu não sei exatamente qual é o dia. Mas só para a gente restabelecer aqui um pouco essa discussão, quer dizer, a comissão de trabalho de Previdência e Assistência Social, que é constituída aqui por esses deputados, nós tivemos a felicidade de estar podendo fazer uma audiência pública no dia 18 de maio, em que nós colocamos essa discussão para o público, colocamos essa discussão para a imprensa, as pessoas trouxeram seus depoimentos, porque elas efetivamente, todos os pensionistas, e as pessoas que recebem a aposentadoria complementar, foram pegos de surpresa. E é um negócio, assim, muito complicado, porque eu já vi, já li, sobre Previdência de determinadas categorias, que foram extintas, realmente, porque foram feitas aplicações na Bolsa de Valores, isso espalhado pelo mundo, que perderam tudo nas Bolsas, na especulação financeira. Aqui o quadro era diferente, um dinheiro que foi entregue em 2014, dizer assim, foi entregue para o governo, entrou no caixa único do governo, e de repente o governo fala que acaba o pagamento, porque acabou o dinheiro. E no parecer que foi discutido na Comissão de Constituição e Justiça, que nós estamos abordando aqui também no nosso parecer, ficou demonstrado, inclusive na época, e por documentos, que você não pode ter um fundo, que o dinheiro acaba, você deixa o pessoal com o píris na mão. E que esse dinheiro está colocado, está lá, que o Estado tem que garantir o pagamento desses pensionistas e dos aposentados. Então, o parecer que foi acordado na Comissão de Constituição e Justiça, de Administração Pública, ele está perfeito, nós acrescentamos uma emenda aqui, como o deputado Rodrigo Lopes disse, que é para ficar explícito que tem que ser pago o retroativo, porque já estamos chegando ao terceiro mês sem o pagamento. Então, deixar claro essa situação, esse quadro, e a gente pede que já envie imediatamente lá para a comissão, já foi para lá, e a gente resolve definitivamente esse problema. A comissão de trabalho vai continuar aqui para a gente aproveitar que nós temos quoro para aprovar requerimentos sobre outras questões, e sugiro que acompanhem a discussão lá na FFO, ao público presente. Plenarinho 4. Vamos lá, então? Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos do... do deputado... Lucas Lasbar. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão em Belo Horizonte pedindo informações sobre o Plano de Previdência Complementar Minas Caixa e RP2. Requer informações acerca dos valores e dados que foram incorporados ao patrimônio do Estado de Minas Gerais decorrendo do remanescente e liquidado do Plano de Previdência Complementar Minas Caixa inscrito no Cadastro Nacional de Plano de Benefícios PREVIC sobre o número 1979-00348-3. Informar qual o valor estimado do Plano de RP2. Os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. requerimento de comissão número 2746 do deputado Celindo Cintrocel requer que seja realizada audiência pública para apresentação e discussão sobre as propostas dos projetos e as iniciativas desenvolvidas pelo Ministério da Previdência no intuito de melhorar, ampliar e garantir o atendimento da população beneficiária da Previdência Social fonte de cidadania para a população de Minas Gerais e do país. Deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passo a presidência ao delegado Cristiano Xavier para ler requerimento de autoria minha do deputado André Jesus Bela Gonçalves deputado Ana Paula Celindo Cintrocel Cristiano doutor João Freire Leleco Leninha Lohana Luizinho Macaé Varice professor Cleide deputado Ricardo Campos deputado Ulisses Guimarães Presidente Requerimento de comissão número 2839 barra 2023 Excelentíssimo Presidente da Comissão de Trabalho da Previdência e Assistência Social Os deputados e deputados que se subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 5 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para debater a participação social e estrutura do Conselho Estadual de Assistência Social considerando que o Poder Executivo deve prover a infraestrutura necessária para o seu funcionamento garantindo recursos materiais humanos e financeiros coloque em votação os deputados que o aprovam permaneçam como estão aprovado repasso a presidência ao nosso deputado Betão obrigado deputado passa a presidência agora para o deputado Salim do Citroacel para ler requerimentos de minha autoria e de diversos outros deputados As deputadas e os deputados que eles subscrevem requer a vossa excelência dos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e à Defensoria Pública de Minas Gerais o link da oitava reunião ordinária da Comissão de Trabalho e Previdência e Assistência Social que teve a finalidade de debater as condições de trabalho dos servidores terceirizados da Fundação Hospitalar de Minas Gerais FEMIG tendo em vista as denúncias de abuso de poder de perseguição política apresentada pelos funcionários autores do requerimento deputado Betão deputado Jean Freire deputado Macaé deputado professor Cleiton os deputados e as deputadas que eles subscrevem requerem a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais e à Defensoria Pública de Minas Gerais as notas taquegráficas da oitava reunião ordinária desta comissão que teve por finalidade debater as condições de trabalho dos servidores e terceirizados da Fundação Hospitalar de Minas Gerais FEMIG tendo em vista as denúncias de abuso do poder de perseguição política apresentada pelos funcionários para conhecimento autores deputado Betão deputado Jean Freire deputado Macaé e deputado professor Cleito aos deputados deputados que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 regimento interno a letra A do regimento interno seja encaminhado à Superintendência Regional do Trabalho em Minas Gerais em Belo Horizonte e ao Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais pedir de providência para que acompanhe as ordens técnicas administrativas e processos administrativos despedidos contra trabalhadores da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG destaca-se que os processos administrativos foram instaurados com o intuito de perseguir os trabalhadores e dirigentes sindicais que denunciaram os abusos e ou medidas autoritárias da referida resolução fundação deputado Betão deputado Macaé deputado professor Cleito deputado doutor Jean Freire os deputados e deputadas que sobrescrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 comitante com o artigo 233 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde de Belo Horizonte em Belo Horizonte e a presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informações sobre o quantitativo de trabalhadores que foram transferidos para outras unidades hospitalares e ou administrativas de tal modo que a substituição se deu sem permutas deixando as respectivas unidades de origem com cargos vagos requer ainda seja informado de maneira individualizada quais os servidores foram remanejados a motivação da substituição a unidade de origem e qual a unidade atual em que o trabalhador se encontra lotado bem como se existem cargos vagos neste processo deputado Betão e deputado Jean Freire deputado Macaé e deputado professor Cleito os deputados e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 comitante com o artigo 233 a linha 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de saúde em Belo Horizonte e a presidente da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedido de informação sobre a metodologia e a execução de distribuição da gratificação de incentivo a eficientização dos serviços discriminando individualmente os valores pagos aos colaboradores incluindo os cargos comissionados e assessorias que prestam serviço para a fundação no período de janeiro de 2019 a maio de 2023 deputado Betão deputado Jean Freire deputada Macaé deputado professor Cleito os deputados e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 alínea 3 do regimento interno seja encaminhada a secretaria do estado de planejamento e gestão CEPLAG em Belo Horizonte e a fundação hospitalar do estado de Minas Gerais FEMIG em Belo Horizonte pedir de providência para a revogação imediata da resolução conjunta CEPLAG FEMIG 10.688 26 de 12 de 2022 10.730 de 24 de 3 de 2023 que tratam da jornada de trabalho da fundação deputado Betão deputado Jean Freire deputado da Macaé e deputado professor Cleito os deputados e os deputados que eu subscrevo requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 inciso 9 com o comitante com o artigo 233 alínea 12 do regimento interno seja encaminhado ao secretário de estado de saúde em Belo Horizonte e a presidenta da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo informações sobre como se deu o processo de substituição dos técnicos de enfermagem por cuidadores de idosos nas colônias de ex-ransienesianos cuja administração e propriedade é da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais feminino deputado Betão deputado Jean Freire deputado da Macaé e deputado professor Cleito os deputados e deputadas que esse subscreve requerem a vossa excelência nos termos do artigo 100 do inciso 9 com o comitante com o artigo 233 inciso 12 do regimento interno seja encaminhado a presidência da fundação hospitalar do estado de Minas Gerais em Belo Horizonte pedindo informação com vista a esclarecer denúncias apresentadas na oitava reunião desta comissão realizada em 15 de junho de 2023 sobre o impedimento do acesso dos dirigentes sindicais aos locais de trabalho dos servidores da FEMIG deputado Betão Macaé doutor Jean e professor Cleito As deputadas e deputadas que as subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 alínea 3 do regimento interno seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho Minas Gerais e à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego em Minas Gerais pedir de providência para assegurar o acesso às férias premia aos servidores da FEMIG de acordo com o disposto do decreto 48.173 de 2021 uma vez que este direito lhes tem sido negado conforme denúncia apresentada por representantes sindicais e servidores na oitava reunião ordinária desta comissão realizada dia 15 de junho deputado Betão Jean Freiro Macaé e professor Cleito os deputados e deputadas que subscrevem requerem a vossa excelência nos termos do artigo 103 alínea 3 do regimento interno seja encaminhada à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais FEMIG em Belo Horizonte pedir de providência para que seja constituído um grupo de trabalho composto pela direção da FEMIG e por representantes do Sindicute do Sindicute do Sindicute do Ministério do Trabalho e Emprego MTE e da Comissão do Trabalho e da Previdência e da Assistência Social desta Casa com o objetivo de acompanhar as denúncias de assédio moral contra os servidores da Fundação deputado Betão deputada Macaé deputada Jean Freire deputado professor Cleito Os deputados e deputadas que subscrevem requerem nos termos do artigo 103 e salina 3D do Regimento Interno seja formulada manifestação de repúdio à presidenta da FEMIG e ao diretor do Hospital João XXIII pelo impedimento do acesso do servidor Carlos Augusto Barros Martins dirigente do Sindipros às dependências do seu local de trabalho no Hospital João XXIII às 7 horas do dia 10 de junho de 2023 requer ainda seja dada a ciência dessa manifestação a Renata Ferreira Lelis Dias no e-mail a presidencia arroba femig mg.gov.br e ao Fabrício Giarola Oliveira na Avenida Professor Alfredo Balena 400 Santa FG Belo Horizonte Minas Gerais CEP 3030100 e no e-mail chudiretoria arroba femig mg.gov.br deputado Betão deputada Macaé deputado professor Cleito e por último os deputados os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para debater as condições de trabalho dos funcionários da CEMIG a situação da CEMIG saúde o fechamento de agências de atendimento à população e das bases operacionais da CEMIG no Estado de Minas Gerais deputado Betão em votação os requerimentos os deputados que o aprovam permaneça como se encontra aprovados os requerimentos devolvo a presidência ao deputado Betão obrigado deputado se a Líncia se trouxe ao céu indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece as presidências parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a laboratura da ata e encerro os trabalhos tem que assinar Obrigado Essa aqui. Senhora Linha está assinando, o delegado vai assinando. Amanhã, então, não vamos ouvir, não está? Está bom. Eu vou ficar lá esperando. Eu vou amanhã lá esperando que ele chegue. É. Tomando a correção, não vai não. Desonando não, não vai. Aqui matam tudo e... Como é que está preparada aquela do Assembleia Fiscalizamento? Amanhã. É amanhã à tarde. 12 horas. Eu só vou poder participar até as 16 horas, porque eu tenho um voo 18 horas em Confício. E eu tenho que sair daqui 4 horas. Está bom. Então, eu vou... Como é que é o esquema? É o Oscar, não é? É o Maurício. Maurício. O que? São três comissões. Ah, são três comissões, é. É trabalho, pessoa com deficiência e... E esporte. Esporte. Aí eu falo com isso.